Música Com presentes e oferendas, milhares de baianos e turistas lotaram as ruas do Rio Vermelho e a Praia da Paciência para reverenciar Iemanjá. Venimos especialmente para Iemanjá. Eu faço aniversário no dia de hoje, então todo ano eu tenho essa obrigação de fazer isso. O PCdoB, que tradicionalmente participa da festa, também organizou um balaio com presentes para a Rainha do Mar. Esses espaços dessas festas populares, assim como o Bonfim, aqui também no 2 de fevereiro, essas festas que são tradicionais do nosso povo soteropolitano, são muito importantes para a gente estar dialogando com a população, que sempre comparece em massa como a gente está vendo aqui hoje. Por isso que a juventude está aqui, é por isso que eu, que sou militante da União da Juventude Socialista, com outros companheiros, estamos aqui hoje, para além de estar prestigiando essa festa que é tradicionalíssima na nossa cidade, está aqui fortalecendo esse que será com certeza o movimento Baltifé em Salvador, com certeza que será um movimento vitorioso nesse ano de 2012, nas eleições aqui em Salvador. E é muito importante que o PCdoB, que outros segmentos venham a reverenciar todo parlamentar, vereador, deputado, participe efetivamente dessa festa, que é uma das festas mais vivas e belas, que fazem parte do calendário cultural da cidade de Salvador. É fé na política, mas também fazer uma fézinha em remanjar. Alice Portugal, que é pré-candidata à Prefeitura de Salvador, foi pessoalmente entregar a oferenda a Iemanjar ao lado de militantes e lideranças do partido. É a manutenção da tradição religiosa, da tradição festiva da cidade do Salvador, nesse bairro do Rio Vermelho, que na verdade é um bairro que exala cultura, exala convivência e que precisa ser melhor cuidado. Por isso o PCdoB está aqui hoje, botando fé que a cidade merece mais, vamos presentear a Rainha do Mar, pedindo paz, pedindo justiça social e acima de tudo vamos lutar para requalificar a nossa cidade. O povo brasileiro, no caso o povo baiano, ele é adepto das manifestações populares de cunho religioso. E essa é uma das manifestações de uma das religiões mais importantes do Brasil, que é o candomblé. E por conseguinte, nós, como um partido político organizado e que apoia todas as manifestações culturais do povo, nós estamos aqui para homenagear Iemanjar, para prestigiar a festa, para levantar nossas opiniões, para vibrar com o povo baiano, que junto com todo esse pessoal que está aqui presente, começa a levantar as bandeiras da alegria e da diversidade. E aí E aí E aí Tchau, tchau.